Boa tarde. Oi pessoal, boa tarde. Bolo, tema, tic-toc, rosa e branco, né mãe? É. Forma 30, bem recheado, massa bonita, recheio bonito, certinho mãe? Certo. Amassa o recheio que fizemos hoje, foi mãe? Amassa o acervo umas 10 horas, coloquei na geladeira pra esfriar, agora são 4 horas. Esfriou normal, tá legal, gente, tá mãe? A gente começou a ser também, né? Se não, não já teve mais. Mãe, mais cedo ainda, tudo que... Fazendo biscoito, foi mãe? É. Então, recheio de ninho e coco, para cada camada de recheio eu coloquei 450 gramas de leite condensado, 350 gramas de leite, pink diceberg, uma colher e meia de margarina e uma colher e meia de farinha de trigo. Sempre a margarina, pode ser nenhuma, meia ou meia, sem escolher. Tem uns que tem um gosto muito forte de óleo, tem uns que tem um pouco menos. Aí eu coloquei duas colheres de leite em pó e menos de meia xícara de coco. Ficou ninho e coco. Certo, mãe? Certo. A massa tá meia morna ainda quando eu fui rechear, porque eu vou ler ela cá hoje. Eu coloquei o recheio e deixei ela até normal agora. Não, mas tudo feito de óleo, não tem problema. O branco de Tainana, que ela, tá sempre aqui não, é Tainan Fernandes. É, gente boa. É, é a assinatura de minha prima. É o nome da minha prima, o nome da minha prima, o nome da minha prima. É. Primeiro nome da prima, assinatura da prima. É, mas não é aparente. Que coincidência, né? Vai ser branco e rosa, né? Vou usar a espada de páscadinha. Massa bonita, massa bem feita. Recheio bonito, recheio bem feito também. É. Por que eu confio no meu recheio no mesmo dia? Porque eu já conheço já, né mãe? Mãe, tá durinho, né? A gente sabe que ele fica firme e rápido. A gente sabe que ele não tem problema. Perfeito. Só vai ter problema se fizer errado, né mãe? É. Como você tem que fazer errado, Isaac? É colocar menos trigo do que eu falo, ou colocar mais líquido, ou seja, mais leite, mais termo de leite, que eu não falo, né mãe? E também se não colocar a farinha correta. É. Por isso que eu não faço. Se seguir certinho, não tem erro não, recheio. Gostei do uso, né? Isso aqui é sepulho que ela corta. É. Se cortou, cortei. Vai, vai. Essa aqui eu comprei e não gostei muito dela, não é? Mas eu cortei a pontinha dela e ficou boa. Ela que ela cortou aqui na frente dele. Ela não, dele. Ela arrasa as mãos em todo mundo. É. Vou tapar de novo. É. Sempre que for alisar o bolo assim, pessoal, encosta o chantilly bem no bolo, viu? Pra não ter risco de ficar as boias de ar e quando for passar o chantilly ficar de buraco também. Então, encosta bem o chantilly. Vou botar cortando as espátulas, velho. É. Aquelas curas. Quem fez para aqui, não fez, sei lá. Quer dizer, talvez não fez pensando em colocar chantilly, não é a manga. Não, não. Deixa essa espontânea aqui, ó. Ela pega e ela corta as espátulas, entendeu? Eu gosto de ela azulzinha, mas a azulzinha já quebrou umas três, já, viu? Sim, quebrou. Ressecou o cabo e que quebrou, tá? Ainda mais que 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 quebrou. Samuel, over the rainbow, birds will fly. Samuel, over the rainbow, birds will fly. O próximo bolo que vai ser o tema é Chupi. Aquele é o site de compras que eu não conhecia. Saiu um bolo, sai outro agora. Aqui vem, né? Não precisa ficar olhando também as promoções. É no amor. A do site lá. Eu nem sabia que era. Olha, gente, ele vem aqui. Chantinho dando ponto bom. Então, mas é normal. Com os buraquinhos que baixam, eu vou tampar logo. Porque eu sei que depois que passar o espátula, esse buraquinho vai atrapalhar. Então, eu vou tampar agora, hein? Isso. Tá falando agora, hein? Isso que ia atrapalhar, então. Eu vou pegar um pouquinho do rosa aqui. Estou decidindo também, não sei. Outro rosa. Passar agora o espátula. Tudo continho em cima, hein? Hum? Vou-lhes ainda? Ah, não. Passar. Tem um carboelinho de branco. Eu tenho tudo que cuidar também. Vamos ver agora, hein? Passar o espátula, né? Vou. Esse você botar para lá. É esse, né? Olha essa escadinha. A branquinha? A branca? É. É, tem duas, né? A branca, é, tá certo. Não, amarelo eu esqueci. Ah, amarelo. Pera aí. Aí, ó. Pegou ela. É? Blue Star número 5, que eu chamo de escadinha. Peço uma escada na manhã. É. Então, tá. Acho que a ideia desse depuração é uma ideia. A gente não pode estar nem firme e nem mole para fazer a espada aqui, ó. Se estiver firme, vai ficar cheio de buraco, né, mãe? Se fiquei. Se fiquei. Não, de cima é todo mundo. Hum? Aí em cima? Aqui, assim, vem aqui, ó. Hum. Aqui, ó. Se ficar mole demais, ela vai dar trabalho, então. Pegou? Pegou. Não, passou aqui. Não, não tem problema. De novo. Aí sim. Então. Pegou. Não, não tem problema. Ele fica um pouquinho só, mas vamos separar, que é o último mais se mexe, mas pode ter problema. Aqui, eu gosto de usar aquele fubá-grado. Aquela que a minha quebrou, é essa aqui, ó. A outra que eu usar, mesmo, que eu acho legal, né, mãe? Quebrou. Eu comprei um pequeno, não gostei, então. Não pode dar senão, não? Ah. Fica sem jeito. Porque tá sem o carro. Mandar soldar, mãe. Não é? É. É verdade. Mandar soldar. É. Isso aqui, né, é cartão de crédito, você viu? Hum? Cartão de crédito. Lava direitinho e usa aqui por aí. Hum. Bom também. Aqui, ó, tudo, né? Não. Aqui? Não. Aqui? Não. Ah, aqui. Aqui? Uhum. Olha aí. Hum? Tá bom. Olha, fica um buracão. O que você tá fez aqui? Um. Ó, aqui. Você tá aqui? Olha aí o pincel. Olha aí. Uhu, 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 uhu. É o pincelzinho aqui? um Woodro vai colocar uma coisa e um dever no buraquinho do grão aqui aqui deixa eu pôr uma boia só que é bonitinho eu esqueci que o leite é mais forte o cara não tá com ele só que aqui é aqui tem essa farinha que eu não vejo a fala que esse buraquinho contém a plaquinha eu vou colocar para quem passar para o buraco é demais só tem esse aqui então eu vou colocar aqui assim a coisa que a gente vê antes de realizar o bolo aqui ó tampei, tem um aqui mais na lateral Micaele faz 11. Não, Nicole, Micaele é Nicole, nome de Nicole aqui tem as estrelinhas que é a preta aqui em baixo e assim vai ser a rosa que menino rosinha também tranquilo lindo agora no meio tem aqui os desenhos que é do Tik Tok que é o símbolo Tik Tok tem aqui as notas musicais outro Tik Tok aqui atrás tô caramba a foto do bolo né que a moça mandou a foto, tá fazendo o bolo que ela mandou Prontinho Mãe? Prontinho Mãe? Prontinho Mãe Quantos minutos? Apenas 11 minutos esse bolão aqui lindo só que ela mandou, né aquela mandou a forma mais estreita e mais alta, tá vendo? a minha forma é né Mãe? Média porém mais larga então é bem bom o tamanho, bem legal bem bonito deixa eu virar aqui meio bem tortinho a plaquinha gostou muito Nicole faz 11 deixa eu focar aqui na frente ficou uma falha aqui assim um buraquinho que eu não ouvi então mas tá aí ó quem tiver bate o brilho também, esquece o brilho muito obrigado fique com Deus até a próxima se Deus quiser muito obrigado pessoal tchau tchau tchau